Olha, presos por furto, arrombamento em residência lá no Pioneiros, né? Ladrão roubando vizinho. Não precisa começar a história. Policiais do choque foram acionados ontem à noite para irem até a rua Helena Androville Aquiles, lá no Pioneiros, onde estava acontecendo um furto em andamento. Chegando lá, o jogão deram de cara com os bandidos dentro de um Fiat Uno, saindo da residência. Fizeram abordagem e localizando dentro do carro vários objetos da casa da vítima. Agora, o mais, como diz o Julinho aqui no relatório, o mais engraçado é que o Rodrigo Pereira Godói, 30 anos. Hilário, né? O mais hilário também, né? Colocado dessa forma, o Erisson Sanches, 18 anos, mora no mesmo bairro. Olha lá, Diogo, o que ele fizeram na praca? Nossa, mas que coisa grotesca, rapaz. Colocasse um chiclete ali então, né, meu? Um chiclete. Era um 9 e virou um 8. Exatamente, um 3, né? Um 3 e virou um 8. Um 3 e virou um 8. Não, eu acho que era um 9. É 9? É mesmo, é isso aqui, tá? Número 9 virou um 8. Exatamente. Eles foram encaminhados para a 10ª Subdivisão Policial. Flagrantão, daí, né, gente, não tem como, né? Não tem, não, não, ah, mas não sabia, não é, apareceu isso aqui. Não tem jeito. E evidentemente que a vítima foi buscada em sua residência, reconheceu os objetos, e aí o flagrantão já, né, Diogo, já começa, né? Não, já é flagrante. Já desanda, né? Já desanda, né? Acabou, acabou. Já desanda, já desanda. Mas era vizinho? É, vizinho, mora o 3 quadros da casa da vítima. Você tá brincando, bichão? E ficaram com o carro do cara lá? Exatamente. Não, o carro são deles, né? Ah, o carro é deles. O Fiat, o Fiat é deles. Ah, eu pensei que o carro tinha sido roubado, né? Não, o Fiat é deles, por isso que maquiaram a placa ali. Vamos lá, não, 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 não. Ah, meu Deus do céu.